Lai Xinte, candidato presidencial pelo Partido Governista de Taiwan, venceu a eleição que aconteceu neste sábado. O Partido Democrático Progressista de Lai, que defende a identidade separada de Taiwan e rejeita as reivindicações territoriais da China, procurava um terceiro mandato, algo sem precedentes no atual sistema eleitoral do país. A posse, efetivamente, acontece só em maio. Deixa eu chamar mais uma vez o Vladimir Feijó para a gente falar sobre isso. Porque parece, né, Vladimir, que as eleições em Taiwan aconteceram tão distante da gente, mas a repercussão desse resultado é mundial, né? Exato. A gente está num clima de conflitos de larga escala acontecendo entre Ucrânia e Rússia, no oeste da Ásia, Israel e Gásia e todo o risco de expansão. Mas a gente tem, no leste da Ásia, a atenção da Coreia do Norte e também China e Taiwan, que pode gerar aí uma janela de oportunidade para conflito. Eu imagino que o resultado de hoje deve ter deixado a China feliz, apesar de a oposição, que favorece um diálogo presente da China não ter ganho a eleição presidencial. Houve uma redução da porcentagem da população de Taiwan, que apoia o partido progressista, que ganhou o executivo com a menor proporção dessas três eleições que venceu, mas dessa vez perdeu o controle do legislativo. A oposição, o somatório do Comitão e do TPP vão ter a maioria dentro do Congresso. Então é preciso acompanhar que medidas o executivo vai anunciar, já anunciou que tem pretensão de aproximar dos Estados Unidos, mas se isso implicará uma mudança na posição oficial e como haverá uma reação dos demais países diante desse novo governo. Vladimir, qual que é a realidade que a gente tem hoje em Taiwan para explicar esse movimento que você acabou de trazer para a gente, de redução ao apoio desses movimentos separatistas para que haja realmente a autonomia de Taiwan? A gente tem duas dificuldades que o governo enfrenta. Uma delas é o problema mundial da inflação, o empobrecimento da população, que aumenta, portanto, o apoio a oposições, um vento de mudança no país, por assim dizer. E um outro é um clima pacifista. Parte da população significativa teme que um conflito aconteça e que isso vá resultar num prejuízo do país e preferiria pelo menos um linguajar mais a menos, mais a menos dos políticos do executivo, evitando assim acrescentar as tensões com a China. Mas a população como um todo defende a independência, defende essa posição de distanciamento, mas não gostaria de se envolver numa guerra direta. Apesar desse resultado, você vê num curto prazo a possibilidade de um início de um conflito real na região? Não. O posicionamento oficial da China é de apaziguamento, de diálogo, porém, a gente acompanha com muita atenção, já que há uma expensão elevadíssima da capacidade militar chinesa, que nos últimos dias andou lá um tanto quanto abalada com notícias de que seus mísseis balísticos intercontinentais, os mísseis nucleares, não estavam abastecidos com combustível, e sim com água, levando, portanto, uma dúvida da capacidade efetiva da China de lançar uma ameaça aos demais países. E tensões também no Oriente Médio, em meio a novos ataques aos rebeldes do Iêmen. Quem traz esse panorama pra gente agora é a Letícia Miyamoto. Os rebeldes do Iêmen lançaram um míssil balístico antinavio contra um petroleiro que estaria no Golfo do Adem. O disparo foi realizado em retaliação aos ataques americanos e britânicos contra o grupo. O líder dos hutis, milícia apoiada pelo Irã, havia prometido que a ofensiva não ficaria sem resposta. Também nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o grupo do Iêmen de terrorista e completou, abre aspas, Já entreguei a mensagem ao Irã. Eles sabem que não devem fazer nada. Garantiremos que responderemos aos hutis se eles continuarem com este comportamento ultrajante. O Irã não quer uma guerra contra nós. Fecha aspas. Durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, representantes dos Estados Unidos e do Reino Unido, defenderam os ataques contra os hutis. Os americanos alegaram que, enquanto qualquer um dos navios do país estiver vulnerável, todos os navios estarão vulneráveis. Já os britânicos disseram ter adotado ações limitadas, necessárias e proporcionais em legítima defesa, e que a operação teve especial cuidado em minimizar os riscos para os civis. Ainda na reunião, o secretário-geral adjunto para o Oriente Médio, Khaled Kiari, afirmou que o mundo está testemunhando um ciclo de violência, que ameaça graves repercussões políticas, econômicas e humanitárias no Iêmen e na região. O representante da Rússia na ONU disse que não há autorização para os ataques, e que a resolução está repleta de risco de uma guerra total, não só no país, mas em toda a região. Um porta-voz da ONU afirmou ainda que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou contra a escalada do conflito, e apelou a todas as partes para que não intensifiquem a tensão na região do Mar Vermelho. Apesar dos apelos, forças dos Estados Unidos voltaram a bombardear alvos dos hutis. Segundo fontes militares, um radar utilizado pelos rebeldes foi destruído. A ação vem horas após um porta-voz da casa negar que a ofensiva no Iêmen seja uma ampliação da guerra na região. Essa tem sido a principal preocupação, né, Vladimir Feijó, de muitos analistas, de muitos profissionais que atuam nessa área do direito internacional, de relações internacionais, com a possibilidade de esse conflito, que lá em outubro do ano passado começou por uma ação do Hamas contra Israel, ganhe uma proporção muito maior na região. E quando a gente olha para isso que está acontecendo, para esses ataques, essas trocas de fogo que estão acontecendo por parte dos hutis no Iêmen, quando a gente olha para o Líbano e a atuação do Hezbollah, isso já está acontecendo, na sua opinião? Sim, Israel, inclusive, reconheceu algumas semanas atrás que luta potencialmente em sete frontes de combate, sendo a última delas a que ainda não teria aberto, que seria um confronto direto com o Irã. Mas existe um chamado de eixo de resistência que atua de forma coordenada, cada qual com seu interesse específico, com seu objetivo, mas que parece que tem, por maior meta, evitar que Israel ataque os seus vizinhos. E que, portanto, Israel tem que lidar com isso como um todo. O Zutis tem dito que parariam os ataques caso houvesse um cessafogo na guerra de Israel contra o Hamas. E que, alega, está lançando ataques exclusivamente com embarcações que se destinam ao originário de Israel. Porém, muitos desses ataques se suspeita que não tem qualquer correlação a isso. E que, sim, tem por objetivo ameaçar o comércio internacional como um todo. E como já houve também ataques de drones e mísseis lançados contra a fragata americana e britânica, há essa justificativa agora desses dois países de agirem em legítima defesa contra os seus próprios navios militares e não só os navios civis. Essa reação contra os Rutsis está reunindo nações bellicamente, digamos assim, muito importantes, que têm um poderio muito grande. Há exemplos desses ataques contra esses rebeldes orquestrados por Estados Unidos e também pelo Reino Unido. É porque, Vladimir, essas rotas que estão sendo alvo dos ataques do Rutsis, ou dos Rutsis lá no Mar Vermelho, são extremamente importantes em que nível para o comércio mundial? Bem, 70% do comércio mundial entre a Ásia e a Europa, esse volume, passa pelo Mar Vermelho, portanto conectando o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Boa parte do petróleo mundial circula por aquela área também, pelo menos do petróleo que é exportado por via marítima. Os Estados Unidos têm um perigo menor para a sua realidade econômica no contato direto. Para a Europa, o efeito é absurdo se essas rotas forem interrompidas. No caso específico do Reino Unido, a gente tem uma peculiaridade extra, que o país foi obrigado a sair da região do Iêmen na década de 1960, depois de três anos de resistência da população local com a base naval que eles tinham ali. E o Reino Unido teve que se retirar e hoje usa como principal referência na macro região, seus portos no Chipre e também nos países vizinhos, ilhas menores no Oceano Índico. E, de alguma forma, eles se apresentam como a polícia do mundo. O Reino Unido, durante os 1800, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, e que, portanto, assumiram essa responsabilidade de controlar e facilitar o comércio internacional, protegendo esses principais pontos de gargalo marítimo. Agora, Vladimir, Israel diz que destruiu as estruturas do Hamas lá na faixa de Gaza. A gente sabe que existe uma guerra de informações em qualquer guerra. Se a gente perguntar para o Hamas, eles vão dizer que não, com certeza. Mas o que você vislumbra daqui para frente para essa guerra entre Israel e Hamas? Estamos caminhando para o fim ou não? Não. Se Israel continuar resolvida em eliminar o Hamas como um todo, ele tem um trabalho muito difícil, porque isso envolve eliminar a ideia de resistência, a existência de Israel e, portanto, pode ser substituído por um outro grupo. E, por mais que Israel tenha dito que liberou a área do norte, ele não fez muitos ataques e não atacou os subterrâneos, os túneis, na área do centro-sul daquela região. E, mesmo na área norte, a gente viu que o Hamas foi capaz de lançar, sim, alguns ataques a tropas de Israel que estavam estacionadas ali naquela região. O governo diz que seguirá até eliminar como um todo o grupo, ou se sentir seguro de que o grupo já não tem capacidade de atacar o país. Vladimir Feijó, analista político, dentre outras funções. Te agradeço demais a participação hoje no Fast News. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Um abraço. Um abraço.